Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Michael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver. Fizemos uma enquete aí nas nossas comunidades perguntando se vocês queriam um vídeo com as 5 maiores ASPs femininas de largados e pelados e a maioria esmagadora pediram um vídeo falando sobre as 5 maiores ASPs. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta! É isso aí galera, tudo bem? Beleza? Antes de mais nada quero desejar para vocês um feliz ano novo, um ano de 2020 repleto de bênçãos, de maravilha, tudo de bom que você merece, né? Porque o ano de 2019 passou como um jato nas nossas vidas, mas foram muitas coisas boas e tiveram algumas coisas que não foram lá tão boas, mas a maioria esmagadora foram coisas excelentes, maravilhosas e é tudo que eu desejo para você no ano de 2020. Então, sem mais enrolação, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, é muito importante que você deixe o like, também compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos aí para a nossa 5ª posição das maiores ASPs femininas de largados e pelados de todos os tempos. A nossa 5ª posição fica aí com a Dani Julien. Dani Julien, ela tem 27 anos, ela é da cidade de Santa Cruz, na Califórnia. A ocupação dela é guia aventureira de aventuras, né? E as habilidades primitivas dela são fogos primitivos, primitive shelter, não sei nem o que é isso, técnica de purificação de água e entre outras. A SP da Dani Julien foi 8,1. Na nossa 4ª e 3ª posição, nós temos o empate. Nós temos aí a Maria Corales, que tem 32 anos, que teve 32 anos no momento que ela fez o desafio. A ocupação dela é médica, massagista e terapeuta. Ela mora lá em Chicago, também na Califórnia. O estado de relacionamento dela é solteira. As habilidades superiores de sobrevivência dela são fogo por fricção, construção de abrigo e cordão. A SP dela é 8,3. E também com 8,3 nós temos a Sarah Dancer, né? Que divide aí a 4ª posição, a 3ª posição, com a Maria Corales. A Sarah Dancer, no momento do desafio, ela tinha 26 anos de idade. Residente em Onolulu, lá no Havaí. Ela é dive master. O estado de relacionamento dela é amizade, é mágica. E as habilidades dela são mergulho livre, navegação e bushcraft. Sua SP, como eu já disse, também foi de 8,3. Na nossa 2ª posição, nós temos a Alison Tail, né? Ela tem aí 27 anos de idade. Ela é residente e mora atualmente lá no Havaí. Ela é surfer e filmmaker. As habilidades dela são identificação de plantas, construção de abrigo, fogo, pesca submarina e entre outras. E a SP dela foi de 8,4. Galera, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar, compartilhar com seus amigos. Vamos bater a meta de 10 mil inscritos aí no nosso canal, beleza? Estamos quase chegando. Também vai estar aí o Instagram do Multimaker e do Luiz. Também vai estar o canal dele passando aí agora. Também vai estar aqui o meu Instagram aí. E também para vocês que estão aí da região de Brasília, do entorno, né? E essas regiões aí. Brasília e entorno em geral, vai estar passando aqui também embaixo o Instagram da Marcenaria Dourado. Eu vou deixar algumas fotinhas aqui dos trabalhos dele. E também vai estar o Instagram deles ali. Se vocês tiverem vontade, se quiser a sua cozinha planejada, é só vocês entrarem em contato e falar que foi ali pelo canal Sobreviver, que eles vão fazer um super desconto para vocês, beleza? Então é isso aí. Recado dado. Vamos aí para a nossa primeira posição. Claro, não poderia deixar de ser a Laura Zer. Laura Zer, ela tem aí 34 anos de idade. Ela nasceu no dia 16 de setembro de 1985. Ela mora no... Nasceu e cresceu no oeste de Massachusetts. E a ASP dela é os seus 9,5. É a maior ASP feminina e masculina também. É a da Laura Zer. Ela alcançou a ASP de 9,5 lá no desafio do Alasca, junto com o Steven Howell Jr. E essa mulher, ela faz muita coisa aí que muitos homens não conseguem fazer. Então, valeu. Muito bom. A Laura Zer aí, ela tem muitas habilidades massas. Inclusive, na última temporada agora, que foi a Tribo 5, ela se destacou bastante junto com o Jeff. E se superou cada vez mais. Então, esses foram os vídeos de hoje. Esses foram aí as mulheres, as ASPs femininas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos. Valeu! E se inscreva no canal e compartilha com os amigos.